Densa, me dá, no, esse é o DJ Leon original, tá ligado? Densa, me dá, no, Densa, me dá, no, 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 Densa, me dá, no, no, Densa, me dá, no, Ah, nunca pensei que você fosse assim, tão safadinha por cima de mim Pode vir, novinha, que a hora é essa, que o DJ do baile te atravessa Ah, nunca pensei que você fosse assim, safadinha por cima de mim Pode vir, novinha, que a hora é essa, que o DJ do baile te atravessa Ela falou que queria fuder, e que enquanto a noite toda Ela falou que queria fuder, e que enquanto a noite toda Vai, joga tiraquinha moça, vai na rola, senta com força Vai, joga tiraquinha moça, vai na rola, senta com força Ah, nunca pensei que você fosse assim Então safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Ah, nunca pensei que você fosse assim Safadinha por seu prazer Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Ela falou que queria fuder E que enquanto a noite toda Ela falou que queria fuder E que enquanto a noite toda Joga direquinha, moça Vai na rola, senta com força Vai Joga direquinha, moça Vai na rola, senta com força Vai Joga direquinha, moça Na rola, senta com força Vai Eu vou te ver quem é a moça, na mula, senta a força Eu vou te ver quem é a moça, na mula, senta a força Sai! Don, 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 don Pensa, me dá Pensa, me dá Don, 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 don Obrigado.